Prontinho, pessoal! Bebezinha limpa, eu limpei todos os membros, limpei o rostinho e agora falta o cabelinho. Cabelinho já todo bagunçado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Os cachinhos nem estão mais cachinhos, estão assim, lisinhos. E eu preciso hidratar esse cabelinho, então vamos lá, né? Hidratar. E eu vou mostrar pra vocês como que pega o redemoinho direitinho, porque eu fiquei muito confusa quando a Luninha chegou, porque ela foi minha primeira bebezinha de redemoinho, então eu não sabia como pentear. Mas depois eu aprendi, peguei a prática, então vai crescer o meu primeiro bebezinho, assim, de redemoinho, então eu vim ensinar pra vocês também. Acho que faz parte da limpeza, assim, arrumar o cabelinho, hidratar o cabelinho. Então vamos lá. O cabelinho dela tá assim, bem bagunçado. E nunca que você vai pegar o pente e vai desembarassar assim, tá? Nunca. Porque se você fizer isso com o cabelo seco, tentar desembarassar o cabelo seco, o cabelo vai quebrar todo. Não vai dar certo. Então você tem que pegar e molhar o cabelinho. Ó, agora eu vim pegar assim, você vai borrifar em toda a parte que você vai molhar. Peguei só nessa região, porque por enquanto eu vou desembarassar só dessa região. Eu esqueci de colocar a toalhinha, que às vezes pode acabar pingando, né? Então é melhor você colocar uma toalha assim e proteger. Nossa, esse quantos anos eu tô usando é muito cheiroso. Eu já ensinei aqui no canal como é que faz. E agora, gente, você vai pegar de baixo pra cima, tá? De baixo pra cima eu vou desembarassando o cabelinho, tá vendo? Nossa, o cabelinho dela eu pensei que tava mais embarassado. Tá embarassado muito não. Tá indo muito rapidinho, ó. Aqui, aqui deu uma... Ó, tá vendo? Muita calma, ó. Como eu tô fazendo, tá vendo? Tô com bastante calma. Eu vou fazendo todo esse processo, tá vendo aqui? Quando eu ver que tá dificultando, quando eu ver que não tá embarassando assim tão fácil, vocês vão pegar de novo e vão passar na parte aqui que tá com um nozinho, né? E aqui vai dar uma ajudadinha. Tá vendo, ó? E aí, você vai desembarassando. Você tá vendo que nessa parte já desembarassei, olha como tá. Bem lisinho, não tem nem um nozinho. Agora eu tenho que fazer isso nessa parte do cabelinho e nessa outra parte do cabelinho também. Quando chegar nessa parte aqui, eu mostro pra vocês. Na verdade, eu vou até mostrar. Eu vou deixar a câmera aqui no tripé pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu vou passar só a água aqui pra dar uma ajudada. e quando eu ver que tá embarassado, eu passo o... borrifador com o condicionador, tá? Mas por enquanto, eu vou só passar água mesmo. Então eu vou vir aqui... aqui debaixo. Eu peguei uma visão geral aqui. Muita calma. Se o cabelinho dela tivesse embarassado, eu não usaria o... coisa. Só água. Mas tá como tá assim... Eu tô usando só a águinha mesmo. Evitem de deixar o bebezinho de vocês acertados por muito tempo ou com toquinha por muito tempo. Porque isso deixa o cabelinho embarassado, tá? Eu deixo os bebezinhos sentados no becinho. Somente pra vídeo, quando eu vou fazer alguma rotina, eu deito eles. Depois que acaba o vídeo... Nossa, olha eu penteando. Depois que acaba o vídeo, eu sento eles por conta disso. E nem deixo de toquinha por muito tempo. Olha, aqui tem o peso nozinho. Não tô conseguindo embarassar, então eu venho aqui e peço bem pouquinho. Só um cliquezinho. Aí ele vai ajudar assim, né? Pronto. Desembarassei, ó. Aí tá vendo? Aqui tá escorrendo o cabelinho. Eu vou lá e vou fazer isso assim pra não ficar escorrendo. Porque acaba escorrendo por conta da água. Vou virar aqui a cabecinha dela. Vou vir aqui. Tá vendo que essa parte aqui tá toda seca? Eu vou lá e vou vir com o borrifador e vou molhar tudinho. Tô com minha mão aqui pra não molhar o coxinho dela. Por enquanto eu tô usando só... Olha, eu já quase envelhei. Por enquanto eu tô usando só o pintinho pra desembaraçar. Depois que eu vou entrar com a escovinha de dente e com a escova de bebê normal. Com muita calma, gente. Com muita calma. Porque se o cabelinho cair não vai crescer de novo. Nem molho o bebezinho de verdade, né, gente? Tô com bastante calma. Coloca um desafio na tua mente que não pode cair nem o fiozinho no pentinho. E aí te ajudo. Você tem que fazer com muita calma. Pense que você tá num desafio e não pode cair nem o pente. Ou que você tem que ir com nenhum cabelinho no pente. Então, você tem que ir com muita calma. Por isso que esse é o momento que você tem que fazer com bastante calma. Não pode ser com pressa. Já precisa estar aqui, ó. E tem essa partezinha que tá dificultando, né? Aí eu vou lá e puxo assim. Pô, aí vai puxar o cabelinho todo. Então, agora, já desembaracei, ó, como tá. Não tem mais nenhum nozinho. Tá vendo? Agora eu vou vim no redemoinho dela. Tá? Eu vou ensinar. Porque quando ela chegou, ela foi a minha primeira bebezinha com cabelinho de Moiré, né? Esse cabelinho mais fininho. Mais parecido com nenhum bebezinho de verdade. Tá? Ó, gente. Agora eu vou pegar aqui. Nessa parte eu vou... Vou rifar aqui e vou vir com a escovinha de dente. Tá bem perto aqui da câmera, né? Mas só pra vocês conseguirem ver. Nessa parte aqui, tá vendo que aqui é o redemoinho dela. Ó. Mais pra baixinho aqui. Aí eu vou colocar meu dedo pra dar uma ajudada e vim aqui com a escovinha de dente desse jeito vindo seguindo o seu implante, né? No caso da luninha, o implante dela tá assim pra cá. Vai descendo pra cá. E aí ele gira pra esse lado aqui vindo pra cá. Então eu tenho que seguir o implante do cabelinho, tá? Então é só você colocar assim e vim seguindo o implante. É um pouquinho complicado no começo, mas depois você pega o jeito e fica fácil. Tô tentando fazer aqui por câmera, porém é um pouquinho difícil. Aí agora eu vou pegar aqui a escovinha. Tô fazendo logo aqui essa parte aqui porque depois dos cachinhos eu não vou poder pentear mais. Então tô logo penteando. Gente, é complicadinho até pra mim. Imagina pra quem começou, né? Mas eu preciso pegar o jeito. Eu tô pegando o jeito ainda. Mas, ó. Tá assim. Agora eu vou pentear essa parte toda aqui. Na verdade, eu vou logo fazer os cachinhos. Os cachinhos, pra quem tem bebezinhos com os cachinhos, eu vou tentar ensinar aqui o mais rápido possível. Os cachinhos da Luna tem como fazer só um pouquinho, só até aqui, e tem como fazer até aqui em cima. No caso, esses últimos dias eu tô fazendo até aqui em cima, tá? O que eu faço? Eu pego aqui o pente, pego essa ponta aqui do pente e venho soltando os cachinhos, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas olha como fica os cachinhos, ó. Tá vendo? Ah, não sei se vai dar pra ver, mas eu tô soltando aqui. Eles tão ficando certinho. Quando eu quero ficar mais definidinho pra foto, que geralmente eu defino mais pra fotinha, eu venho fazendo de um por um, né? Eu pego a escovinha assim, começo daqui de cima e venho fazendo assim, ó. Pra ele ficar um cachinho assim, bonitinho, não sei se vai dar pra ver. Aí eu faço de um por um, suponho é mais trabalhoso, mas como eu não vou tirar a fotinha dela por enquanto, eu só venho fazendo assim, pego o pente nessa parte e faço assim. Vou fazendo assim que é mais rápido, gente. Vou tentar ver se assim não consegue, se não, eu vou fazer de outra forma. Ó, tá vendo? Tá vendo? E aí E aí Eu vou vir apertando, dando uma apertadinha assim. Aí tá, aí quando eu acabo de fazer os cachinhos, né, eu deixo ela sentada quando eu acabo de hidratar o cabelinho. Eu não encosto ela em lugar nenhum. Depois, quando secar, quando o cabelinho estiver seco no outro dia, eu vou vir e vou formando os cachinhos com ele seco. Ele vai estar com aspecto de molhado ainda, porque ele vai estar bem juntinho. Então você tem que vir com a escovinha e soltando o cabelinho. Nos casos, os cachinhos, eu venho assim com o dedo e vou soltando assim, apertando assim, que eles vão soltando. Senão eles vão ficar com esse aspecto aqui de molhado, vai ficar feio. Fazendo os cachinhos até aqui, gente. Agora eu venho com a escovinha, vou vir fazendo assim. Tchau. 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 Agora eu vou vir pra essa partinha que tá seca ainda e vou fazer aqui. Tchau. Tchau. Pessoal, fiz aqui os cachinhos, ó, todo o cabelinho hidratadinho e limpei ela todinha no vídeo como eu mostrei pra vocês. Olha o pé, gente. Ai, eu morro nesse pé. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. E não se esqueça de seguir as minhas contas no Instagram. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.